Olá, céus na terra sobre a sua vida, mais uma vez juntos para falarmos do profético do Senhor E hoje nós vamos falar de conquista, nós vamos falar em sermos realmente homens e mulheres vitoriosos Celebrando as nossas promessas e conquistando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida O tema da mensagem de hoje é, nada vai mudar se você não mudar antes Aprendemos na palavra do Senhor que nada muda se não tomarmos uma decisão Nada muda se não dermos o primeiro passo Nada muda se muitas vezes não olhamos para o nosso foco e determinamos ali a nossa vitória Mesmo que a circunstância seja diversa É sobre esta palavra que eu quero ministrar você No livro de Números capítulo 13 e capítulo 14 Que diz nos seus versículos a história de dois homens em especial Que teve uma visão totalmente aguçada e positiva Nós vemos ali no capítulo 13 de Números Que diz que Deus falou a Moisés para que ele separasse ali doze espias Doze homens cabeças de autoridade Para olhar ali e espiar a terra da promessa, Canaã E esses doze espias foram, rodearam aquela terra por quarenta dias E a Bíblia diz muito claro que eles tiveram a mesma percepção de tudo Eles viram a terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel Uma terra ali onde tinha muitos frutos Uma terra que fazia jus a todas as promessas que Deus tinha dito a eles Porém, a palavra de Deus também diz que dez daqueles espias Quando trouxeram os relatórios, eles trouxeram um relatório totalmente negativo Totalmente ali de uma visão de perdedor Por que isso? Porque eles estavam não olhando uma promessa Eles estavam olhando as dificuldades, as circunstâncias adversas Eles disseram que haviam gigantes Que eles eram gafanhotos aos olhos daqueles gigantes E aos seus olhos também eles se enxergavam como gafanhotos Porém, a palavra de Deus diz que dois homens, Josué e Caleb Olharam para aquela terra Disseram que haviam sim inimigos Mas que as promessas de Deus eram mais preciosas E que era possível sim alcançar a sua promessa A frase para hoje é Todo vencedor tem a consciência que nasceu para vencer, prosperar e conquistar Essa era a posição de Josué e Caleb Foi essa visão que os dois tiveram quando olharam para aquela terra E quando olharam para aquela circunstância Descartando qualquer tipo de dificuldade Mas dizendo que poderiam alcançar as suas promessas Eu quero te deixar cinco passos para que você possa alcançar as suas promessas Para que você possa ser um vencedor Para que você tenha uma consciência na sua mente No seu coração e no seu espírito Que você nasceu para vencer, prosperar e conquistar A primeira coisa, defina o seu foco A Bíblia diz bem claro Que Josué e Caleb olhou para aquela terra Olharam para aquela circunstância Olharam para as promessas e não desistiram Mesmo que tinham obstáculos à frente Eles não desistiram Eles focaram na promessa E eles alcançaram A Bíblia diz bem claramente Que somente os dois Entraram na terra prometida Todo o povo que murmurou Toda aquela geração Em 40 anos Morreram e não entraram na promessa Porém, Josué e Caleb Tiveram essa terra por herança A segunda coisa que eu quero te deixar Como um ensinamento para ser um vencedor E vencer os seus medos É não tenha medo do desconhecido Quantas vezes olhamos para os dias maus Olhamos para o desconhecido Olhamos para os desafios que o Senhor tem colocado à nossa frente E temos medo de prosseguir Temos medo de agir Temos medo de tomar uma atitude E o Senhor mostra bem claro Que eles não tinham medo daqueles gigantes Eles não tinham medo do desconhecido Como seria a guerra contra aqueles gigantes? Como seria ali as estratégias que eles teriam que usar Contra aqueles inimigos? Como seria que eles entrariam dentro daquela terra? Como eles entrariam dentro daquela vitória? Mas eles não desistiram Eles prosseguiram Eles deram um passo em direção à sua vitória Terceira coisa Elimine crenças negativas e limitantes sobre a sua vida Ali nós podemos observar que muitos deles tentaram convencê-los De que era muito perigoso conquistar Canaã Eles estavam murmurando Eles estavam murmurando Eles estavam ali dizendo É muito difícil Nós somos como gafanhotos diante daqueles homens E muitas vezes temos essas crenças Crenças de derrota Olhamos para nós e lembramos das palavras negativas ao nosso respeito Olhamos para nós e lembramos de traumas contrários Aquilo que Deus tem prometido na nossa vida E quantas vezes isso nos impede de prosseguir Nos limita no agir Quanto isso muitas vezes destrói a nossa autoestima dentro de nós Hoje vença isso Olhe para a sua promessa Defina o foco Não tenha medo do desconhecido E hoje tire da sua vida Elimine qualquer crença negativa e limitante Que te impeça de chegar na promessa e de ter a vitória A Bíblia diz aqui Mude a sua mentalidade Mude tudo aquilo que sabota as suas metas de conquista E você terá vitória Quarta coisa Resolva problemas pessoais Muitas vezes não conseguimos lá na frente Ter a nossa vitória Porque deixamos coisas para trás Deixamos problemas para resolver dentro da nossa casa Deixamos problemas para resolver dentro da nossa família Elimine Resolva os problemas pessoais Peça para o Senhor sabedoria Porque quem tem problemas pessoais Não tem uma alta produtividade O Senhor diz Resolva Tenha coragem Coloque a limpo Resolva Se você tiver que pedir perdão Peça perdão Se você tiver que acertar as contas Acerta as contas Diante dessa pessoa Dessa situação Ali no agir de Deus E no poder de Deus Mas resolva isso Para que você possa ser mais produtivo Para a sua conquista Como foi com Josué e Caleb Eles estavam ali em Números capítulo 14 Versículo 10 Quase sendo apedrejados por aquelas pessoas Mas ali eles resolveram o problema Deus veio com mão forte Mão poderosa Mostrou a sua glória E eles foram livres Para poder ali conquistar Canaã E a quinta coisa para a sua conquista Resolva problemas profissionais Muitas vezes estamos tendo pouca produtividade Estamos desmotivados Estamos desmotivados Não estamos mais desenvolvendo o melhor de nós Porque estamos ali Muitas vezes murmurando Muitas vezes reclamando Que o nosso salário não é aquilo que Merecedor daquilo que estamos fazendo Quantas vezes estamos desmotivados Porque não fomos valorizados O nosso trabalho não foi valorizado Resolva isso Coloque a limpo Peça para o Senhor Te dar a honra Coloque isso ali A limpo Quantas vezes estamos diante dos nossos patrões Diante de pessoas ali Que nos contrataram Resolva isso Coloque Mostre aquilo que você traz como produtividade Resolva No mundo espiritual E na sua vida profissional Para que você possa se desenvolver Crescer E ter vitória Essa é a palavra para você hoje Defina o seu foco ali Defina ali Qual é a sua promessa A palavra de Deus diz Que você vai alcançar as suas promessas A segunda coisa Não tenha medo do desconhecido Terceira coisa Elimina crenças limitantes E negativas da sua vida Resolva os problemas pessoais E também chegue a uma solução Dos seus problemas profissionais Isso vai te trazer a vitória E qualidades Para ser mais produtivo E conquistar a vitória Que esta visão de Josué e Caleb Uma visão além do alcance Espiritual do Senhor Seja sobre a sua vida Sobre o seu ministério E sobre a sua casa Em nome de Jesus eu te abençoo Amém Amém